Antes de o governo decidir entregar o processo Rojaxolo para o Gabinete Primeiro-Ministro, talvez a reunião do Conselho-Ministro quarta semana aprova o projeto de resolução que Ida, quando o processo Rojaxolo entrega a responsabilidade da região administrativa especial do Ikuciambeno. O projeto de resolução que apresenta o chefe de governo, Taur Matangrua, ministro, presidência do Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Xataten, região administrativa especial do Ikuciambeno, zona especial da economia e social do mercado Timor-Leste, e que a autonomia do patrimônio administrativo financeiro também é o processo que referem a precisão do governo central. A conclusão é a construção do Rojaxolo, que é o projeto Ida, que é a resolução, transferência do processo servido para o Ikuciambeno, que é o projeto Ida, que é o projeto Ida, que é o projeto Ida, que é o projeto Ida. Agora, o governo central, como falar sim, é a direção do governo central, a def qual o tem e não vai escutar o processo, o processo não vai ser o projeto Ida. E o governo central, o órgão do estado central, se carrega, se carrega, que se raiou solicita apoio técnico ruma, o governo BLE FO solicita. O processo de roto é a autonomia, patrimônio, administrativo, autonomia administrativa, autonomia financeira. E o processo de roto é preciso, o processo de roto é o governo central. O processo de roto é o processo de roto é o processo de roto. E o governo central, oército e do governo central. Obrigado.